Quais são os três principais erros que as pessoas cometem quando pensam e emigram, você sabe? Boas pessoal, André Oliveira, brasileiro na Europa, vamos falar desse assunto bem importante Antes, lembrando que está aqui embaixo no link, é o link para o vídeo anterior a esse Se você não viu o vídeo de ontem, dá uma chegadinha aqui embaixo, pode clicar que vai estar lá, tá bom? Maravilha! Bom, segundo a minha experiência aí, 14 anos em Portugal, já morei nos Estados Unidos, já viajei bastante e tal Eu pensei em três, eu vou falar três, mas poderia ser quatro ou cinco, a gente pode passar para um outro vídeo e depois o restante Sem contar também o bate-papo que eu tenho com as pessoas que vão chegando aqui em Portugal, que eu faço os tours Os bate-papos pelo WhatsApp, então eu vou assimilando muita informação interessante e eu quero dividir com vocês Eu acho que assim, um dos erros principais que as pessoas têm, sinceramente na minha opinião, é subestimar as dificuldades Em que sentido? Quase sempre quando eu falo com as pessoas pelo WhatsApp, não diria sempre, mas quase sempre Quando nós vamos fazer assim um balanço, porque o que eu faço nessa sessão é ajudar você a entender, por exemplo, os seus custos em Portugal Então você fala, eu tenho três filhos aqui no Brasil, a nossa vida é essa e tal E eu ajudo a transformar isso para a realidade daqui E aí quando chega na conta final, eu digo para a pessoa assim Você tem que ter mais ou menos isso, por exemplo, 25 mil euros para você ficar um ano sem fazer nada Sem aquela preocupação de ter que arrumar trabalho E aí o que eu reparo é que muitas pessoas falam Pai, meu Deus, eu tinha pensado em 15, em 12, em 10 mil euros E aí eu acho assim, eu acho que você está subestimando as dificuldades Porque, tudo bem, para comer e para pagar água e luz, qualquer trocado você consegue Só que depois você tem filhos ou não tem filhos, não interessa Você tem farmácia, você tem transporte, você tem uma série de coisas que podem acontecer Porque, eventualmente, a gente não quer que aconteça, mas você pode ficar muito doente Para ir para o hospital, ficar internado, entendeu? Então, eu acho que subestimar as dificuldades é um pouco complicado O que eu sugiro é o seguinte Faça as continhas todas, ok? Dentro da realidade Se você precisar da minha ajuda, está aqui embaixo o link da assessoria Eu dou uma força para você Faça as continhas todas e coloque uma gordura de 20% Então, vamos supor, você identificou que fora o aluguel, fora o arrendamento Você vai ter um custo mensal de mil euros entre alimentação, água, luz, transporte, escola da criança, etc Farmácia e tal Então, deu mil euros, por exemplo Já sei oitocentos, novecentos Aí você coloca mais duzentos Coloca sempre uma gordura de duzentos euros Se você precisar ficar seis meses ou um ano sem trabalhar Não é que você não vá trabalhar, mas até arrumar trabalho Por exemplo, eu tenho recebido pessoas Principalmente pessoal de TI Pessoal de TI está no Brasil, numa empresa há dez anos Falou, pô André, eu agora quero tirar três, quatro meses sem trabalhar mesmo Eu tenho propostas de trabalho e não vou aceitar ainda Porque eu quero relaxar Também é importante isso, entendeu? Você vai ver que a hora que você parar, que você sair desse vendaval Que você sair de dentro do furacão A tua cabeça também vai pensar diferente Então também não é mal de todo você ficar uns meses sem trabalhar Pensando nisso Faça uma provisão financeira bem legal E ponha essa gordurinha de 20% Essa é uma questão bem importante Então, ter tudo aí certinho financeiramente Questão dois Que eu também acho que as pessoas acabam por errar E às vezes, não digo na inocência Ingenuidade, entendeu? Porque ou não conhece o país, etc Quando a pessoa não veio aqui E não deu uma passeada pelo país Não deu uma viajada, não conhece muita coisa Ela, normalmente, ela segue o roteiro dos preços Ah, ali tá barato Ah, ali o aluguel tá muito mais barato Ali não sei o que, ali não sei o que E aí o que acontece? Acontece que a pessoa tá escolhendo a sua cidade De acordo com o preço Eu entendo Às vezes não dá Temos que procurar o preço melhor Mas, muitas vezes, não quer dizer Que essa cidade vai te dar o que você precisa Por exemplo, trabalho As cidades menores, como você sabe É igual no Brasil Você não pode comparar São Paulo com Itu São Paulo com Santos Santos ainda é grande São Paulo com Praia Grande São Paulo que eu digo A cidade de São Paulo Então, a dinâmica é a mesma Se você vai pra uma cidade pequena As ofertas de trabalho são menores A dinâmica da cidade é diferente A infraestrutura é diferente O acesso à cultura, a educação é diferente Não quer dizer que é melhor ou pior É diferente Ok? Então, o segundo erro que eu acho É o que eu chamo de seguir o roteiro Do mais barato O melhor é você vir aqui E escolher Já falei num outro vídeo Escolhe três ou quatro cidades Que você mais gostou Nessa pesquisa Através do meu canal Outros canais Temos o canal Por exemplo, quem gosta Quem já pensou no Algarve Temos o canal do Fê Gourmet Tem o pessoal lá de Braga Eu esqueci o nome delas São duas Acho que são duas irmãs Depois quem souber Põe aqui embaixo Enfim, tem alguns canais bacanas Que vão mostrando outras cidades Tem o Max Misando Lá do Porto E aí você Pô, gostei do Porto Gostei de Matosinho Gostei de Braga De Viseu E Lisboa Então, vem pra cá Passa aí 20 dias Roda isso tudo E aí você escolhe melhor Escolhe melhor A sua cidade Agora, o cara Quando nunca veio aqui A família nunca veio aqui Ele vai diretamente Pra um ponto Só pelo preço Às vezes pode ser complicado Às vezes pode ser complicado Ainda mais pra quem traz família Traz filhos Adolescentes A adaptação pode ser Um pouquinho complicada Então Esse eu considero Um erro Não diria grave Mas bem Bem complicado Outra coisa Terceiro e último ponto Poderia falar mais Vamos ficar por aqui Com esse aí Uma outra coisa Também bastante importante As pessoas estão muito preocupadas Em trazer um monte de coisa pra cá Tá Ah André Eu tenho aqui imóveis em São Paulo Ou no Rio Ou whatever O que você acha de eu colocar isso num navio E mandar pra ir e tal E aí durante as sessões Eu falo Mas o que você quer trazer? Por exemplo Ah, eu quero trazer Sei lá Coisas pequenas e grandes Quero trazer liquidificador Que é da marca tal Que é muito bom aqui Foi muito caro Aí eu vou lá No Google Enquanto eu falo com ela E pego O link Do mesmo produto Às vezes Claro a marca não pode ser igual Mas é parecido E mando o link pra ela Aí ela vai ver Que pô Aqui custa 15 euros Entendeu? Ela Pô Eu não fazia ideia Então eu falo Olha Cuidado Se você vai trazer Imóveis De família Aqueles móveis antigos Que vale uma fortuna Porque É de família De madeira Não sei o que Até vai lá Ok? Mas pô gente Coisa assim Básica Aqui é muito barato Entendeu? Essas coisas De cozinha São muito baratas Você tem o IKEA Você tem os próprios produtos Das marcas Das marcas Dos mercados Varinha mágica Liquidificador Isso é tudo Tão barato Tão barato Então eu acho Na minha opinião Que não vale a pena Sem contar que Claro Eu tô falando De duas pessoas No universo De sei lá Centenas Não sei Mas eu tive Duas pessoas próximas Que tiveram Grandes problemas Com a vinda De produtos Desse no navio Inclusive Mofou lá O sofá E os livros E tal Então Eu não tô dizendo O que você não deve fazer Ok? Eu acho um erro Se for só Essas coisinhas Pequenas Porcarias de cozinha E de sala E televisão Só que você compra Tudo aqui Muito barato Ok? Muito barato Carro Não sei Eu tenho duas pessoas Que estão pra trazer Carro pra cá Vamos ver Vamos ver como é que vai chegar Vai ser uma experiência interessante Inclusive um deles É um carro antigo Até falou Pô André Quando chegar aí Eu quero Faço questão De você fazer um vídeo Vamos ver Não sei Carro É uma questão De ver preço Porque não esqueça Que carro Você vai ter que chegar aqui Vai ter que fazer A homologação do carro Modificar Algumas modificações Tá pessoal? Então acho bastante importante Pensar em tudo isso Ok? Grande abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo